E começaram a valer hoje em todo o país as novas regras da lei seca. A partir de agora, as punições serão mais severas. Cometer acidente de trânsito com ou sem morte sempre foi crime no Brasil. Mas a partir de hoje, regras mais rígidas aprovadas pelo governo federal estão sendo colocadas em prática e aumentam as punições para os motoristas infratores. Antes havia aí uma soma de penas, mas não chegava a esse patamar, que hoje é de 5 a 8 anos. Hoje essa pena foi de fato exacerbada. O que acontece é que a pessoa, só pelo fato de estar embriagada e conduzindo o veículo automotor, ele já está cometendo um crime. Uma pena menor, mas está cometendo um crime. Inclusive não só um crime, uma penalidade administrativa que pode proibí-lo de dirigir o veículo, suspender seu direito de dirigir o veículo automotor por 12 meses. A mudança também altera o método de aplicação da lei. Se antes o acusado cumpria a pena em detenção, ou seja, em regime aberto ou semiaberto, agora é em reclusão. O que significa que ele vai direto para a prisão. Se a pessoa queria cometer o crime, assumiu o risco de cometer o crime uma vez que estava embriagada, por exemplo, agora existe um artigo específico para isso. A pessoa que ingere álcool, por exemplo, ou outra substância que altere a condição psicomotora dela e atropela alguém, mata ou fere, essa pessoa vai ser presa em flagrante e na fase do flagrante, na fase do inquérito, não vai caber fiança. A alteração na lei seca tenta coibir o uso de álcool e drogas, além de reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Na região oeste e noroeste do estado, segundo a polícia rodoviária, nos três primeiros meses deste ano, mais de 830 pessoas foram flagradas por dirigirem embriagadas. O condutor, na condição de administrado, de particular, ele tem obrigação de fazer o teste. Tanto é que se ele se recusar, ele está sujeito a sanções previstas no CTB. E aí, fazendo o teste, há duas possibilidades, conforme o índice aferido nesse teste do etilômetro. Pode caracterizar uma infração administrativa e, dependendo do índice atingido, se for um pouco mais elevado, ele vai caracterizar, além da infração administrativa, também um crime de trânsito. Para os motoristas que respeitam a lei, as novas regras são bem-vindas. Quem sabe, assim, as pessoas ficam mais responsáveis na hora de estar dirigindo, né? Acho que as pessoas vão pensar duas vezes antes de tomar alguma bebida alcoólica e colocar em risco não só a vida do motorista, como das outras pessoas também. Quem já perdeu um ente querido vê as alterações de forma bastante positiva. O irmão da Michele morreu no começo deste ano em um acidente de trânsito na zona urbana de Birigui, Noroeste Paulista. O condutor, segundo a família, apresentava sinais de estar alcoolizado. Eu espero que tenha justiça, tanto para os que virão, porque vão vir, porque hoje ninguém respeita ninguém. Vai fazer quatro meses e ele morreu lá na hora. Só que a gente morre todos os dias, porque eu não estou aguentando de ficar sem meu irmão. Eu choro todos os dias, porque não está fácil. Ele era a luz dessa casa e não tem mais. Ele era a luz dessa casa e não tem mais.